Oi! Oi! Como que coloca? Sai de perto de mim! Não quero... Sai! Como coloca aqui? SAI DESCRAÇA! Foda, como coloca Beca? Você vai no vídeo lá embaixo? Ah, ah. Ah, tá. Calma, você vai em Survivor, costumes? Aaaaah! Wesley, tira ela! Agora! Oi! Eu vou repetir ele? Eu vou dar um chocão na boca dele! Não foi minha culpa não hoje! Eu te amo! Pois eu te amo! Eu te amo! Tomara que quando você estiver jogando seu celular explode na sua cara! Tô doida! Tô doida não! Tô doida não! Doida tá você de ficar usando mesmo boneco que eu! Um! Dois! Três! Quatro indiozinhos! Gente! Eu tô... O Hunter tá aqui já! É um fister! Que pena! É o do... É o do tentáculo, Kai! Você tá gravando, né? É o Lula Moloso! É tipo isso! Eu nunca vou viver nessa vida sem tirar a mão! Kailani, pelo amor de Deus! Ele saiu de mim! Ele tá aqui dentro de mim, seu amor! Não! Ele tá na Perfumer! Ela acabou de mandar mensagem, mas ele para de ser mentiroso! E o que é isso aqui? Ele pega na minha vida! Tô vendo! 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 A visão periférica! Ai, gente! Eu não aguento! Ih! Pegou! Pegou a menina! É o Wesley! A menina vai salvar? Ai, gente! Eu não tô acreditando que ele colocou o Wesley aqui do meu lado! Eu não quero salvar! Mamãe, que saco! Vou ter que salvar! Kailani! Kailani! Vou mudar voltas! Vou mudar voltas! Você não salva nenhum! Eu já estou aqui! Você se acalme! Ô, Wesley! Como é que eu tô daqui? Não, não! Vem! 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 Vai daqui de perto, tá? Vai pra longe! Que no caso eu não vou poder te salvar porque eu já… Porque… Eu não… É, se bem que Kailani… Ah, não! Kailani tem! Kailani pode salvar! Ô, Kai, sempre que alguém toma hit, ou que alguém cai, ele coloca um tentáculo automático, viu? Mas que saco, mano. Consegue. Eu queria tanto conseguir terminar minha máquina. Pegou, e vai colocar você do meu lado de novo. Mas a perfumer tá aqui, já. Ela que lute pra te salvar. Não gostei, não. Perfeito, quem mandou não tirar minha boneca? Ah, meu pai amado. Tá agora que eu não tiro minha boneca também. Vou nem falar nada. Vai salvar, minha filha. Tá precisando de ajuda, cara? Ela ainda me manda um sorry. Tô tirando pelo ronter até agora, não tô vendo. O ronter agora tá pra cima. O ronter o quê? O ronter ainda não me achou. É, pois é. Tá na perfumer, ele lá. Esquece. Esquece, tô vendo. Tá aqui. Tô na visão periférica. Nossa, Caio, mas eu tenho uma visão periférica boa, hein? Pode acontecer. E olha que você nem... Nossa, você tá lá longe. Tá longe não, tá aqui na minha frente. Não, tá na sua frente, mas você tá longe. Você tava lá na casinha e ele tá... Tô na frente longe. Exato. Gente, será que dá pra dar empate nisso aqui ainda? Também não posso deixar alto, senão eu tô tudo. Tá fazendo máquina? Não. Vou fazer agora. Manda mensagem de onde você estiver. Manda mensagem falando o quê? Qualquer coisa. Só pra eu saber... Só pra eu saber... Só pra eu saber onde você tá. Ah, tá. Você tá aqui. Tá bom. Eu vou lá salvar, você faz a máquina. Oi, Cailane. Tô do teu lado. Sou fantasma aqui de perto do lado. Porra, eu tô aqui do teu lado. Até depois de morrer, Wesley fica perturbando. Oi, Cailane. Fala comigo. Não vou falar nada com você, não. Não são vossas a sua cabeça. Eu vou pegar a máquina, você sabe. Perguntei, Ana. Perguntei, Ana. Perguntei. Perguntei. Para, Wesley. O que é, Cain? É que é a época. Caio, o que é que você falou? Se eu errar a máquina, você vai saber porquê. É o Wesley te perturbando. Eu mesmo não. Eu tô nem me vendo. É pra deixar aí, 99, né? É, eu tô aqui. Vai, 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 portão. Vai, portão. Oi, Ana. Oi, vai, portão. Ah, Cailane. Tô indo. Não tá, não. Pro outro lado. Mas o que você tá fazendo, filha? Eu tô indo agora mesmo. Não, Cailane. Não é aí. Não é. Volta aqui. Vem aqui. Vem. Volta aqui. Ih, eu ia pegar ela, porra. Pegou. Eita. Ah, mas ele tava... Ai. Calma. Amiga, sai daqui. Pegou, Cailane. Pegou. Pegou, Cailane. Calma. Calma. Oi, Cailane. Tá abaixando aí por quê, hein? Mas ele pegou ela só por pegar. Ele tá atrás da perfumer ainda. Olha a pobre vizinha aqui, a vó. Ele tá no chão. Eu tô curando ela já. Eu tô curando ela já. Pronto, Cailane, se curando. A vizinha chega tá frágil. Ela tá se curando? Tá. Eu tô no portão. Vem aqui, Cailane. Vem aqui, Cailane. Vem aqui, Cailane. Eu mandei mensagem, Cailane. Vem aqui. Cailane. Cailane. Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. O cabo não quis pegar ela, não. Pegou a outra. É, mas... Eu vou ter que dar um jeito de salvar uma das duas. Senão vai ser derrota. Ele foi deixar a mulher lá na garagem. Ele tá indo aí pegar você. Não tá... Ah, não. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Agora ela que lute. Vai, amiga. Vai, portão. Vai, portão. Vai, portão. Isso, Cailane. Isso. Portão, filha. Portão, portão. Gente, pelo amor de Deus. Vocês não sabem, mas é portão, cara. Cailane, cadê tu? Gente, pelo amor de Deus. Só vem pra... Caiu. Tô indo pro portão. Não, Cailane. O Hunter tá aqui no portão. Ah, você também tá. Vem, 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 vem. Vem. Cailane, suma idiota. Vem aqui. Obrigada. Calma. A mãe sabe de tudo. É a mãe, né? A mãe. Você foi com a mesma personagem dela? Não. Eu fui conquistar uma coruja. Ah, tá. Quando o Hunter estiver perto de você, você arrasta a coruja pra você? É a bruxa, viu? A coruja tá comigo. É a bruxa... A bruxa tá comigo. Ela passa por todo mundo, Cai. Relaxa. Gente, é a bruxa dos sonhos. Quando ela chegar perto de vocês, o corpo principal dela, vai aparecer um símbolozinho. Aparecendo um monte de fio vermelho. E já tá com a Cailane. Não, vem de cara com a bruxa. A bruxa tá com a bruxa. Como é que eu vou ver essa coruja? Ah, é, eu acho que, assim, eu só acho que eu estou envenenada. Ela marcou você. Eu não quero ficar perto de você. O pocket do gato. Cailane, pelo amor de Deus. Que tristeza. Gente, olha o tanto de servo em volta da Cailane. A Cailane entra até a volta pra me sair daqui. Pega ele. Como é que eu vou ver essa coruja? Você arrasta... Arrasta ela pra você. Ah, não sei o que foi aqui. Tô puta pra mim. Wesley, você tem a coruja. Tá se curando? Ela tá me vendo, me escuridão. Você tá se curando, amiga? Se curou. Então tá bom. Oi? Meu Deus do céu. Eu vou pegar a marca que ela colocou ali no chão, pra eu tirar a marca de você. Eu ainda não entendi isso agora tudo, né? Oh, é lei de Deus. Eu fico na visão da coruja, hein? Mas você colocou a coruja em quem, meu filho? Não gosto dela. Ela vai me marcar, quer ver? Não, não vai usar patroler em mim, não, filha. Vai, pula, 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 vai. Eita, como é uma hit, né, amada? Ela foi em você de novo, ô, saco. Cai, para aí rapidinho, para aí rapidinho, para aí... Eita, esquece. Tá mesmo. Que isso, oxi. Ih, gente, alguém vai ter que salvar ela que eu não consigo... Ué, Leslie, você não consegue vir salvar, não? Não, você tá lá longe, né? Mano, eu só queria salvar a Kaizane. Tirei essa mão de som de mim. Meu Deus do céu. Só uma? Gente, como é que grava alguma coisa com esse passarinho do Wesley? Ai, que susto, ela colocou o negócio em mim. Wesley, o que você tá fazendo aqui? Ela marcou você, viu? Ai, meu Deus, não tá não, mentiroso. Você vai vir me salvar, viu? Pois trate de vinho. Nossa, eu vou ter que cortar tudo isso. Então vem que dá. Nunca duvidei. O que é isso, Kaizane? Oxi. Tem que fazer o que abrir o portão? Uhum. Ah, meu Jesus Cristo. Mas aí fica difícil a minha situação. O jogo não trava, não trava, não trava. Cadê a médica? Ela passava a correr. Quem? Quem, Wesley? A médica. Ah, tá. Brigou pela boneca e morreu. Ela tá aí, viu? Vocês conseguiram abrir? Não, a boneca aí pra cá. A boneca. Nossa, que time bom. Me deixaram morrer aqui. Tá aqui de novo. Tá atrás de mim. Vai daqui, Gabi. Oh, meu Deus. Me pegou. Merda aí. O que foi, Ana? Nada, não. Nossa, se fosse um fotógrafo agora eu ia recanto. Por isso mesmo, hein? Ah, que lindo. Não entendi. É que quando eu jogo com a Kai, só cai fotógrafo. Não, tô explicando pro Wesley. Quando eu jogo com você, só cai fotógrafo. É a bruxa de novo. Gente, é a bruxa de novo. Presta atenção. Que máquina é essa aqui que tá pipocando aqui e eu não consigo consertar? É uma habilidade do Hunter. Tem alguns que colocam uma habilidade que... Uma máquina na partida, quando começa, começa a bloquear da máquina. Ah, tá. Se você apertar o negocinho de configuração... Quando tiver em 187, dá pra você fazer. Um 97, eu acho. Um 97. Tá por aqui. Tá aqui perto de mim. Mas o Hunter eu não sei a gente tá não. Tá aqui, tá aqui sim, tá aqui sim. Passou aqui por mim. 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 Nossa, eu sou muito burra, meu Deus Ah, não me marcou Oxe, que estranho Ai, gente, que saco isso aqui Eu tenho que fazer uma missão com a Eric Que não faz nunca, cara, que saco Olha lá, tá vindo pra mim de novo Ela tá aqui comigo, viu Não, eu levei um hit só, mas ela não me pegou Eu tô no meio da igreja E o Hunter também Acho que ela vai querer me marcar Ai, Kai, me cura aqui Ela sai, 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 sai Sai, sai, sai A Kailane correndo parada Pô, meu Jesus Cristo, ela tá indo na Kailane Mas Kailane é uma doctor que se cura, né Ai, gente, que saco Eu vou porão, eu não tô acreditando que eu vou porão É no meio da igreja Piorou que eu sei onde é a igreja A Kailane, Kai, você vem salvar? Quê? Você vem salvar? Vou, vou tentar ir Se a Prisces viesse, era melhor Tem alguém vindo Quem que tá vindo aqui? Ela tá aqui Ela já viu que tem negócio de menininho Aham, eu acho que a Prisces tá vindo Calma Meu Deus, que menina Burra, 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 burra É isso? Vai, fia Oxi Wesley, máquina tá quanto? Qual que é um, amigo? Tô oculta, tá aí Vai, 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 sai, sai Sai que ela tocou o negócio em mente Calma Mas que saco, esse patroller não sai, não? Oh, meu Deus Ela vai marcar a gente a qualquer momento, calma Eu tô com o negócio De novo, cara Não levanta sozinha, calma Ai, levanta sim, levanta sim, levanta sim Vai, sai, 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 sai Consegui te salvar Wesley, me cura aqui Wesley Não tá pegando pra curar, não Tá pegando pra curar, não, Ana Então vai salvar a Kylen, vai Essa lanterna que ele tem, faz o que? É pra estornar o Hunter, na teoria Oi? Salva a Kylen, Wesley Vai Eu tô indo Sai pro pé, Kylen Pronto, vai, Kylen, vai Ai, cadê a boca? Meu senhor, parece uma ovelha Wesley Kylen Kylen incorporou uma ovelha Ai, não vai tá rolando de eu fugir Porque ela tá em mim Olha que legal Pode fugir? Como é que você fica do meu lado, cara? Não, vamos jogar Ai, gente, eu morri Pode... Foge os dois, meu Deus do céu Foge, 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 vai Porque eu fiquei perto da Kylen Que eu achei que fosse dar pra salvar Ela vai vir aqui me marcar, né? Não venha, por favor Que minha cura tá boa já Gente Gente Ela não me pegou Burra, burra demais Burra, olha o sapão aqui Burra, nossa E aí E aí